O estúdio era, ou ele usava para produzir os próprios discos, ou ele alugava para algum produtor ir lá usar os timbres de synth que ele tinha lá, os samples. Já que, na época, as pessoas ou tinham que ter aquele equipamento todo, ou não tinha synth virtual, que você compra. O equipamento era algo, mesmo lá era restrito, não era qualquer um que tinha 60 teclados no estúdio. Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Aí comecei a trabalhar, não, comecei a trabalhar, engraçado que ele falou, ah, você está interessado no emprego? Eu falei, eu estou muito interessado no emprego, mas eu estou em outro emprego. Aí fui lá, dei o aviso prévio, me liberaram, e eu fui trabalhar com ele. Ele me deu a chave do estúdio dele e falou assim, enquanto no primeiro estúdio eu não podia nem entrar para olhar a mesa, só podia entrar para esvaziar o lixo e limpar os vidros. No estúdio dele ele falou, está aqui a chave do meu estúdio, more aqui dentro, grava quem você quiser aqui dentro, viva aqui dentro. Eu quero que você, enquanto a gente não estiver trabalhando, passe noites e noites lendo manual, programando suas músicas, porque a hora que eu precisar que você entenda dos equipamentos, eu preciso que eu esteja pronto. E assim eu fiz. Eu vivia lá dentro. Eu saí em casa algumas horas para dormir e voltava para lá. e comecei a devorar equipamento manual, falar com ele, trocar informação e tal. Tem uma observação aí que talvez seja válida. Eu nunca gostei de trabalhar de graça. Claro que ninguém gosta, mas eu nunca acreditei que você oferecendo o seu trabalho de graça, você ia conquistar alguma coisa. Hoje em dia, eu até acho que em algumas situações pode ser válido. Mas tem uma linha muito tênue entre você pedir, mostrar interesse em ser contratado por alguém e ao mesmo tempo dizer que você não vale nada. Então, eu estava tão desesperado para sair do outro emprego que esse produtor, dono do estúdio dos teclados, falou para mim você queria fazer uma experiência com você durante um final de semana. Você topa? De graça. Eu topei, porque eu não estava aguentando necessidade de outro emprego. E ele foi muito bacana, porque na segunda-feira ele falou olha, adorei trabalhar com você e eu faço questão de despagar os dois dias da experiência. Então, começou bem. Aí, comecei a trabalhar lá, passou uns três meses. Eu fazia muita besteira, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Era muito equipamento, não tinha como aprender tudo tão rápido. E você sai da escola, isso é uma outra coisa interessante, você sai da escola, mesmo uma escola que você fica um ano, intensivo, estudando, trabalhando numa loja de música, banhado de informação dos fabricantes de equipamentos, você chega na situação real das gravações e você descobre que você não sabe nada. Você não sabe nada. E nisso eu aprendi que qualquer escola, seja de um ano, de uma semana, de dois dias, um workshop, seja de quatro anos, um curso superior, faculdade, nenhuma delas vai fazer você saber tudo, assim, se está pronto para o mercado. O que te ensina... Precisa que pare alguma coisa? Não, pode entrar. O que te ensina a trabalhar no mercado é o mercado, né? Ele parou. Esse debate é... Então, será que você estudar em escola, o próprio mercado já não te ensina? O problema de quem entra no mercado sem uma formação... Entre o cara que trabalha na escola e não tem experiência no mercado e o cara que trabalha no mercado e não tem formação na escola, eu acho que o cara do mercado vai se sair melhor. Mas o problema do cara que entra no mercado sem nunca ter nenhuma formação, mesmo buscar essa informação depois, tá? Que nem todo mundo tem as oportunidades de se formar antes do trabalho, né? Às vezes a oportunidade ali surgiu, o cara vê, ele já está ali envolvido naquela empresa de som, naquela locadora, mas eventualmente é importante você buscar a informação, a formação, não digo pelo diploma, o diploma na nossa área não quer dizer muito ou nada, né? Talvez pra você ser médico, né? Você vai alterar sua vista com um médico sem diploma, você fala, pô, vai me deixar cego, né? Mas na música eu não tenho faculdade, eu não tenho curso superior, nunca me arrependi, porque eu acho que eu usei bem o meu tempo de outra forma, né? Eu acho que se eu não tivesse feito faculdade, tivesse só ficando surfando e não tivesse aproveitado o tempo, talvez teria sido um resultado não bom. Mas eu acho que também não condeno quem fez uma faculdade de qualquer outra coisa, se formou pra... Não dá pra voltar no tempo, né? Então não dá pra se arrepender. Eu acho que não tem idade. Eu vejo muita gente falando, ah, queria ser mais jovem pra fazer não sei o quê e tal. A semana vai ser mais velha, porque é uma semana mais velha ainda. Eu já tive em um workshop meu, em treinamento, pô, um senhor de 80 anos. O cara tá fazendo um workshop de áudio. Sensacional, né? Ele com 80 anos sabe da vida com certeza muito mais do que a gente, né? E sobretudo talvez isso que eu esteja falando aqui, de voltar no tempo e de você... O tempo que ele tem é esse, então se ele quer aprender música é agora, né? Sorte de estar vivo. Mas, bom, eu tava no estúdio e comecei a trabalhar, descobri que eu não sabia nada, e aí comecei a... Sempre tinham gravações com engenheiros de som renomados lá, né? E eu tava sempre sendo assistente das gravações, né? Eu fazia um monte de besteira e alguns desses engenheiros de som ficaram meus amigos e a gente conversava bastante, eles tinham paciência. Quando pedia pra eu fazer alguma coisa, eles me ensinavam o que eu tava fazendo de errado e tal. E eu comecei a aprender o mercado, né? Aí, um dia... Eu tava... Era um domingo... Ah, não! Um dia o dono do estúdio chegou pra mim e perguntou assim... É... O nosso estúdio vai ser alugado pra uma produção do Hate Arts. Você tá preparado? Né? Você acha que você... Porque eu não sou eu que vou produzir o disco. Quem vai produzir o disco é um dos maiores produtores da história. Um cara muito difícil de lidar, um cara muito exigente. É... Eu quero alugar o meu estúdio. Eu preciso ter alguém que... A hora que ele peça um som de Minimug, você já saiba onde tá o Minimug no PetBay. Que você saiba programar o Minimug. Se ele falar aquele que é o baixo mais filtrado, menos filtrado. O baixo mais roncando, o menos mais suave. Você precisa programar esses teclados todos e saber gravar, alinhar a máquina. Você tá preparado? Eu já tava lá uns três meses e falei... Tô preparado. Beleza, vou alugar. Ok. E assim começou a gravação. É... Você vai descobrindo que as besteiras você não sabe, né? Começou... Me lembro o primeiro dia. Me lembro a música do disco do Ray Charles, que eu trabalhei nesse primeiro dia de gravação. É... Não tinha... Não era Pro Tools, né? Então, era a máquina rodando e o controle remoto da máquina mostrava minuto e segundo o que tava da música. Em dado momento, o produtor falou assim... Primeiro refrão. Como é que é o primeiro refrão? Aqui, minuto e segundo. E eu aprendi que eu tinha que fazer um papel com um mapa e ir marcando. Hoje em dia a gente sabe disso, mas... Com 18 anos, no meio do formigueiro, você aprende da raça, né? E assim outras 500 coisas. É... Tava com 18 anos, né? Tava com 18 anos. E eu... E eu... Por exemplo, eu aprendi mais ainda, recentemente, que não se troca o teclado de uma PM5D e põe no banquinho porque pode cair. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu quero até correr atrás da mesa, nunca do lado da mesa. Eu viro e bebo água, põe água lá e volto a trabalhar. Ah, mas não vai cair, não. Cara, acidente não é de propósito. Acidente é acidente. De propósito é outra coisa. Se cair por acidente, pô, foi mal. E parar o show e queimar uma mesa de 100 mil dólares, você vai fazer o quê? Por causa de uma besteira, você não se precaver, né? Então, eu procuro me precaver. Mas, enfim, voltando na história interminável. É... Comecei a trabalhar no disco. E assim foi. Fui aprendendo um monte de coisa e... Cara, é muito determinado, muito motivado. Nunca... Nunca aconteceu de eu pensar, pô, eu trabalho muito, pô, eu ganho pouco, pô. Mesmo na época do telemarketing, pô, tô aqui em Los Angeles, que perrengue. Nunca passou a palavra perrengue na minha cabeça. Jamais. Pra mim, eu era realizado por ter conseguido estar em Los Angeles e tentar entrar no mercado. E ali eu tava, né? Então, eu tava... Saí de um estúdio onde eu não podia nem mexer na mesa, num estúdio que eu já tava mexendo nos equipamentos e dentro do disco do Raychard. Mas eu não tinha noção da grandeza do que tava acontecendo. Eu não tinha noção de... Do que que trabalhar num disco do Raychard podia significar pra minha vida. Óbvio que eu não tinha. Aí... É... Um belo domingo, mais alguns meses pra frente, a gente trabalhava direto. Domingo, sim, a gente ia ter uma gravação do Raychard às quatro da tarde. E o... E o... Gravação de programação do estúdio, mexemos na mesa e tal. Mas... Eu nunca trabalhei nesse disco quase dois anos e nunca vi o Raychard. Nunca vi o Raychard. É... Nem ele a mim. Até hoje, né? É... 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 E creio que nem eu vá ver mais ele. É... É... Quer dizer, posso até vir, mas não tô com pressa. Não tô. Não agora, né? É, não agora. É... Aí... É... É... Ele tinha um estúdio na casa dele. Também não tinha internet. Nada, né? Era um tal de mandar... É... É... Serviço de transporte, levar fitas pra casa dele. Ele gravava vozes. Depois eu quero dizer que eu vi. O Raychard? Eu vi. Você viu? Eu vi aqui. Ah, ele fechou aqui? Fez. Na casa dele. Na casa dele. No ideal. É? Você viu? Eu sempre vou ver as passadas de som. Não preciso perguntar se foi bom, né? É... 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 Aí... A gente ia ter uma... Uma... Gravação domingo, quatro da tarde. E o produtor me liga lá pra hoje. Às 11 da manhã. E eu falo, olha... É... Não vamos pro estúdio porque o engenheiro de som não pode ir. Eu falei... Não, mas tem diversas coisas nas programações de teclados. E o engenheiro de som que eles contratavam nunca mexia em programação de teclados. Era o engenheiro de som. Eles ficavam lá. Ele dava o timbre de teclado. Ele botava pra gravar. Ele alterava a máquina. Mas ele não... Primeira interferência que eu vou fazer. É o seguinte. Então procede essa história aqui nos Estados Unidos. Cada pessoa tem uma função. Ah, não tenha dúvida. Hoje menos. Porque o mercado mudou muito lá também. É... Acoxou, né? Acoxou. Mas... Mas é assim. Tem um cara que monta o estúdio. Tem outro que grava. Tem outro que programa. E o diretor só dirige ali. É raríssimo até alguém fazer estúdio de PA. Hoje menos raro. Porque o mercado também, como você disse, né? Enxugou muito lá. A prova os próprios fabricantes de equipamentos de grandes estúdios. Hoje fabricam equipamentos pra home studio. Né? E nisso tem gente que já compõe e se mixa, né? As mesas estão aparecendo muito. Estão ficando... As mesas de PA estão pegando muita coisa de estúdio e tal. Ah, sim, sim. Os mercados se encontraram. É verdade. A tecnologia se encontrou. Bom, aí o... Eu falei, não, vamos pro estúdio, né? Vamos pro estúdio porque tem um monte de coisa de programação lá que a gente pode mexer. Tem música que tá faltando definir o bombo e tal. Ele falou, mas a gente consegue fazer isso sem o engenheiro de som? Eu falei, claro que consegue, né? A gente vai fazer o básico lá da parte de engenharia de som e trabalhar na programação. Aí ele falou, então, quatro horas lá. Tá bom. Aí eu tomei uma ducha e me mandei pro estúdio, né? Eu queria estar preparado. Aí eu alinhei a máquina. Todo dia se alinhava a máquina. E, às vezes, quando pegava fitas que tinham começado a gravação em outro estúdio, você tinha que alinhar pros tones daquela fita daquele estúdio, né? Então, às vezes, se alinhar... Alinhar a máquina duas, três vezes por dia. Me tornei um bom alinhador de máquina. Perdeu o emprego. Ah, lógico, isso aí eu não tenho. Não existe mais. É raro, é raro. É... Mas ainda alinhei tantas vezes que ainda sei fazer. Não esqueci. É... Aí... Quando eu cheguei lá, alinhei a máquina, botei uma fita de uma... Eu não sabia o que que ele ia trabalhar, que tinha tanta coisa pra trabalhar, que tinha uma música que o Prince tinha feito... Prince, não. Era uma música do Prince, que o Richard tinha cantado no anúncio da Pepsi, nos Estados Unidos. O senhor te fazia outra pergunta. Vou te interromper, mas... Uma coisa... Então, você fazia um set de programação via midi, coisa assim, e soltava para as máquinas. E a máquina gravava... Era muito mais complexo que hoje. Tinha uma máquina de 24 canais, onde ficavam os canais de áudio. É, eu trabalhei. Bóis, guitarras e tal. E... Sempt no canal 24. SMPTE. É... É... E esse Sempt estava no patch B e a gente alimentava uma MPC 60, que era mono e 12 bits, né? Akai, das primeiras dela. E um Maczinho SE, aquele que é um quadradinho, que tem um monitorzinho preto e branco. É. E nesse Maczinho rodava... É... O midi para tocar... É... Eles rodavam lá inicialmente performer, depois eu instalei um Vision, que eu gostava mais, um Upcode Vision. Quando eu estava mais íntimo do estúdio, eu já definia o software que eu queria usar e tal. Claro que isso é uma conquista, né? É... E aí... Mas o resultado final, quando tocava, você trazia de volta para as máquinas via mesa? Eu... Ou você deixava lá eles... Lá a gente ainda... Foi um disco muito longo, né? Enquanto eu estava trabalhando nessa programação, o Eric Clapton estava gravando uma guitarra de outra música em outro estúdio. E... Estavam gravando música acústica com orquestra em outro estúdio. Era um disco que mobilizou muito a cidade, né? A cidade de gravação, né? Todo mundo sabia... Como aqui, quando tem alguém com um artista... É... Gravando um disco, você sabe que... Ah, não sei quem está fazendo um disco no estúdio e tal... Hoje isso acontece um pouco menos, porque muita gente grava em suas casas. Então a gente fica sabendo menos. Mas... É... A gente ainda não estava... Estava muito longe de mixar. Ficava-se trabalhando no arranjo. Anos. Sim, mas esse resultado ia para a mesa e... Eu sempre... Soltava na fita ou você deixava só no... 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 Não podia deixar no neczinho. Não podia deixar no neczinho. Porque em algum momento isso ia ser mixado em outro estúdio. Então parte do trabalho... Não dá para a fita. A gente trabalhava na programação. Aí tinha que passar para a fita. Aí... Ah, não está legal. Vamos trabalhar de novo na programação. Passa para a fita. Então era muito... Estava sempre gravando na fita. Sempre gravando na fita. Tá? E trabalhando com níveis de gravação na fita. Porque tinha coisa que você atochava mais na... Estourava a volta. Não, não. Até de você trabalhar a fluxividade magnética a favor, né? Tinha um timbre de teclado que a gente trabalhava mais quente na fita e outros... Esquetava ele lá, né? É. No cabeçote, né? E outros não. É... 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 É. Eu fiquei trabalhando, é... É... Essa música do Prince, no comercial, ela tinha... Não sei se era 30 segundos ou 1 minuto, mas ela não tinha o tamanho de uma música pra disco E ele queria para fazer uma versão dessa música pro disco E eu fiquei lá trabalhando nessa música Fiz uma bateria pra ela, fiz um clavinete pra ela, fiz um minirubo pra ela E fiquei brincando com o arranjo dela lá de.... Meio dia às quatro da tarde Quando ele chegou, ele falou, ah, você já está aí? Demorei muito, o cara super metódico, aí eu falei, ouve isso, e apertei play, ele ainda estava entendo, não tinha nem sentado na cadeira dele, aí ele, ué, sua música não tinha essa programação, sua música não tinha encerrado, o que é isso? Você que fez isso? Eu estava dando uma brincada aqui, até então eu nunca tinha tido espaço para mostrar a ele nada de programação, tinha, programar um timbre para usar aqui e ali, mas não programar uma música, e eu era muito ligado em programação de synth nessa época, em programação de arranjo, aí ele sentou, esqueceu da vida e falou, ah, só nessa bateria, só nesse boom, vamos mudar o som desse boom, abaixa a afinação desse boom, ah, o lugar desse clavinete, tira esse acorde, põe esse aqui, E aí a gente ficou 15 horas trabalhando, saiu na manhã seguinte, e no dia seguinte... Era assim, né? Sempre rolava muito, era muito complexo, era lento o processo. É, é. No dia seguinte eu fui e notei que não tinham levado nenhum engenheiro de som. No outro dia eu fui, notei que não tinham levado nenhum engenheiro de som, no outro dia eu fui, notei que não tinham levado nenhum engenheiro de som, no outro dia eu fui, notei que... O Gandhi perdeu o emprego. Aí eu recebia os meus pagamentos Chegava toda semana De 15 em 15 dias Eu adorava ver aquele envelopinho Aí eu ia no banco E depositava aquele envelopinho Aquele cheque Sempre era um cheque não muito alto Era alto por causa da quantidade de horas que eu ficava lá Era por hora Mas eu não ganhava muito dinheiro Enquanto assistente Esse cheque, de repente Ele chegou assim Dez vezes mais alto Dez vezes mais alto Eu olhei para aqui e falei Meu Deus Que beleza E aí, sem eu falar nada Começaram a me pagar Os valores de engenheiro de som Eu era muito novo ainda Não só em idade, mas como no mercado Para saber se o cachê Estava de acordo com o engenheiro De som de reteado Eventualmente eles estavam me pagando menos Do que pagariam para um engenheiro de som de renome O que era de se esperar Mas O objetivo ali era Fazer o que eu estava fazendo Claro que trabalhar nesse disco Abriu todas as portas do mundo Para mim lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.